O que é que eu vou fazer se toda vez que eu te vejo eu fico assim? O que é que eu vou fazer se toda vez que eu te vejo eu fico assim? Eu tô correndo o risco de me apaixonar, mas o meu coração não para de sonhar Confesso que eu ainda não te sei, no sonho que ainda nem sonhei O que é que eu vou fazer se algum dia por acaso não se perguntar? O que é que eu tô pensando e eu não tiver coragem de me confessar? Eu tô correndo o risco de deixar passar, você me dá sinais que eu não sei descansar Será que é somente a minha ilusão? O troque da imaginação? Eu gosto tanto de você, que eu tenho a intenção Que eu já pensei de te dizer, mas você não, dessa visão Eu tô tentando encontrar um tal momento de falar Que já não dá pra se encontrar essa paixão Escuta Escuta No brilho do olhar Palavras Que eu digo e bem dizendo Escuta Que você vai ouvir Eu vou pensar que você é bem Eu gosto tanto de você Eu tenho a intenção Eu tenho a intenção Que eu já cansei de te dizer, mas você não, dessa visão Eu tô tentando encontrar um tal momento de falar Que já não dá pra segurar essa paixão Escuta Escuta No brilho do olhar Palavras Que eu tenho a intenção Escuta Que você vai ouvir Eu vou pensar que você é bem Eu gosto tanto de você Que eu tenho a intenção Que eu já pensei de te dizer, mas você não, dessa visão Mas você não, dessa visão Eu tô tentando encontrar um tal momento de falar Que já não dá pra segurar essa paixão 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 Obrigado.